E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje já estamos dizendo mais episódio de SACIGO, mais perdido como um do Spotify. Galera, vamos lá, esse episódio está chegando no canal, tudo bom? Vamos lá. Bora aí jogar, deixa eu ver. O que é isso, hein? O que é isso, hein? Vamos ver como se usa, vamos embora. Matiu. Galera, eu segui, já pode descarregar aquele like aí, por favor, se inscreva no nosso canal, se não está inscrito. Está chegando aí, sejam todos bem-vindos, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, por favor, ative o sininho e bora com a gente detonar, vamos lá, vamos lá. Para, 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 eu vou ver um pouco a terrorista. Caralho, velho! Não, velho, tem que ver, tem que ver, tem que ver, velho, velho. Tem que ver. Tem que ver. No! Tem que ver. Tem que ver. Aplausos 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 E aí 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 Arme é boa Arme é essa Sola Vamos lá Vou me atrasar a dúvida Caralho, ele é tudo seu, eu tenho muito cuidado aqui Não, não é essa arma não Vou me atrasar a dúvida Vamos lá Ei, está aqui Boa Vamos jogar mais duas mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, não Vamos lá Toma É o bom É, vamos lá Vão lá Cuidado Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é que é isso? . 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 O que é isso? 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 O que é isso?